Por amor ao galo, seja galo na veia. Fala aí, massa. Fiquei sabendo da votação aí. Na minha visão, quem deveria ganhar esse prêmio era eu que dei duas assistências para esse cara aqui. Esse cara merece. Entrou muito bem no jogo. Então, estou aqui para entregar a melhor da partida. Salve! Obrigado, massa. A grana merece mais. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto